Produtos coloniais e artesanatos elaborados pelos produtores rurais da região serão comercializados e saboreados pelos visitantes. O evento conta com a participação de 17 municípios que aproveitam para expor os artigos. Além da culinária e artesanatos, este ano o evento possui duas novidades, um local específico para o mel e também será servido um café colonial a partir das 4 horas da tarde, em todos os dias do evento. A feira é uma promoção da EPAGRE em parceria com as prefeituras da Amurel. O evento é aberto ao público, inicia nesta sexta-feira e segue até domingo no estacionamento do Farol Shopping em Tubarão.